No Nordeste Mineiro, policiais disfarçados prenderam um homem com arma e drogas. Prisão e apreensões foram registradas em Teoflotone, né? O Fantone Pesso chega com detalhes pra gente. Onde é que foi isso aí, Fantone? Muito bem, Nicomédias. Essa apreensão de armas, arma, munição e entorpecentes aconteceu no bairro Viriato, na zona norte de Teoflotone. A polícia militar recebeu a informação de que, em uma determinada rua do bairro, uma pessoa estava envolvida com o comércio de entorpecentes. Os militares disfarçados fizeram o levantamento, observaram, identificaram a pessoa e aí as equipes convencionais, as equipes de serviço, foram até o local, cercaram o cidadão e não deixaram oportunidade para que ele tentasse fugir ou reagisse. E aí foi apreendida uma pistola com munições, uma pistola calibre 380 com 13 munições, mais porções de entorpecentes. Aí, Nicomédias, algumas substâncias semelhantes à maconha e também um aparelho celular, que vai ser muito importante para que a polícia possa verificar a movimentação, o que o cidadão conversava, com quem ele conversava. Isso é importantíssimo esse celular, menos uma arma de fogo em circulação, ela está aí com alguns cartuchos, mas a informação é que eram 13 cartuchos intactos. Então, mais uma ação preventiva da polícia para dar paz e tranquilidade à população em Teoflotone, Nicomédias. Amor de Deus, né? Paz e tranquilidade, Antônio. É o Nordeste mineiro todo, né? Amor de Deus, né?